É tarde, nenhum sonho repõe o que não vivi. É tarde, nenhuma manhã cura a antiga ferida que em nós sangra. Agora, que não há sonho, posso enfim dormir. Agora é tarde demais pra morrer. Agora resta um único desfecho. De novo, acordar por dentro. E acordar sempre, até que volte a ser cedo. Ah, meu Deus, que trecho, hein? Que trecho, senhores. Trecho este, escrito pelo Mia Couto. O Mia, desde criança, gostava muito de gatos. E ele pediu para que seus pais o chamassem assim, Mia. E aí, o apelido perpetuou-se por anos e anos. O Mia nasceu em 1955. Ele é o autor moçambicano mais traduzido no mundo. Traduzido pra mais de 32 línguas. O Mia Couto publicou mais de 30 livros. E essa produção começou cedo. Com 14 anos, ele teve os primeiros poemas publicados no jornal Notícias da Beira. E eu acredito que ele já tinha um pezinho na literatura. Até mesmo por influência do seu pai, que foi poeta. O Mia Couto, ele começa a cursar medicina, mas lá pro terceiro ano ele já abandona. E vai se enveredar pelas letras. Ele foi, inclusive, jornalista. Hoje é escritor, é biólogo. Pouca gente sabe que o Mia é biólogo. Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais. Inclusive, o prêmio Camões. É o único africano a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito em 1998. Culpa hoje é cadeira de número 5. O primeiro livro que o Mia publicou foi o Raiz de Orvalho. Lá em 1983. Vi em alguns sites aí em 1986, mas eu acho que a data mais precisa é 83. E era um livro também de poesias. Depois disso, claro, ele lançou vários textos em prosa. Conto, crônica, ensaios. Tem uma obra extensa. Como eu disse, o pai do Mia também era poeta. E logo aqui, na dedicatória, a gente já consegue perceber essa ligação, essa influência paterna. A dedicatória está escrita. Os meus primeiros versos foram escritos para o meu pai. E falavam de relação que ele, na sua poesia, criava entre as palavras e a chuva. Ainda hoje, o meu pai continua chovendo dentro dos meus poemas. Uma experiência que eu próprio vivi. Porque o meu pai era um poeta. E era no meio da guerra, da guerra colonial. Ele me levava, era suposto que ele me levasse para ver, para fazer os deveres de casa, no serviço dele, que era um armazém de caminhos de ferro. E ele fugia desse armazém para me levar ao longo da linha ferro, para apanhar pequenas coisas que caíam dos trás. Eram normalmente pedras, coisas que tivessem para ele algum brilho. Mas esse brilho estava dentro dele, não estava no objeto. Então, é impossível negar a presença da família, no caso, a presença paterna, na obra do Mia Couto. E eu acredito que elementos autobiográficos, eles apareçam eventualmente nos textos que ele escreve. Assistindo a uma entrevista, o Mia Couto disse que o seu pai abriu o mundo e apresentou poetas como Drummond, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto. Poetas de peso, não? Mas vamos falar desta belezinha que é o motivo central deste vídeo. Eu vou falar hoje de Tradutor de Chuvas. Um livro pouquíssimo comentado. Inclusive, não encontrei resenha dele no YouTube. Então, vamos abrir para que mais pessoas possam ler e resenhar aqui na internet. Foi um livro publicado em 2011. E é um livro que possui 66 poemas. Muita gente entra em contato comigo dizendo Nina, eu acho muito legal que você lê poesia, eu adoro que você declama, mas para mim não funciona. Ou então, Nina, eu queria começar. E eu fiquei pensando, eu acho que Tradutor de Chuvas é uma boa obra para iniciar o caminho da poesia. Acho. Acho difícil uma pessoa ler isso daqui e não gostar. Mesmo. Livro de poesia, ele tem aquele problema. Porque como são vários textos, pode ser que alguns te toquem mais do que outros. Pode ser que você ame alguns e odeie outros. Sabe o que é engraçado? Lendo o Tradutor de Chuvas, não teve nenhum poema que eu dissesse não gostei. Todos, de alguma forma ou de outra, em um verso ou outro, me fisgaram. Então, recomendo. Recomendo muito. Além de ter uma linguagem completamente acessível. Aqui nós temos uma espécie de culto à infância. É como se o Mia passasse pela sua infância e fosse costurando as vivências, costurando as suas experiências. Tanto que o primeiro poema do livro se chama Cores de Parto. Então, ele começa a falar da vida dele, teoricamente, do começo, do parto. O que eu vi, a nascença, foi o céu. No rasgão da retina, a desatada luz, o meu segundo oceano. Aprendi a ser cego, antes de em linha e cor o mundo se revelar. O que depois vi, ainda sem saber que via, foram as mãos. Parteiros gestos me ensinaram o quanto das mãos a vida inteira vamos nascendo. As mãos foram, assim, o meu segundo ventre. Luz e mãos moldaram a impossível fronteira entre o oceano e ventre. Luz e mãos me consolaram da incurável solidão de ter nascido. E é tão representativo, é tão significativo. E, ao mesmo tempo, é passível de tantas interpretações esse poema. E é inquestionável pontuar a sensibilidade, o olhar delicado para com tudo que estava à sua volta. Esse nascer, essa hora do parto, a gente vai ver que, ao longo dos poemas, ele vai utilizando também o nascer de outras formas. Porque nós precisamos nascer e renascer inúmeras vezes ao longo da vida. É muito simbólico, é muito metafólico e é muito sugestivo tudo o que ele escreve. O segundo poema se chama Saudade. Que saudade tenho de nascer. Nostalgia de esperar por um nome como quem volta à casa que nunca ninguém habitou. Não precisas da vida, poeta. Assim falava a avó. Deus vive por nós, sentenciava. No finalzinho ele fala que saudade tenho de Deus. Então ele começa com o parto, depois ele já joga uma saudade. A gente tem saudade de tanta coisa. Saudade do que às vezes a gente nem sabe o que. Interessante pensar que ele tem como tema um sentimento nostálgico. Uma saudade, talvez, de uma pessoa, de um lugar, de um momento. A gente não sabe que saudade que é essa. Mas ela está lá dentro do eulírico. E o eulírico ele quer reviver o passado. Um passado que para ele já é inalcançável. Ficou lá atrás, longe. Há aqui também o resgate de uma temática importante, que é a temática da família. Esse colo, esse aconchego que tem-se com a avó, por exemplo, a figura dela. E no final fecha-se com essa fé em algo maior que saudade tenho de Deus. Percebam que é um conteúdo muito subjetivo. E a poesia, ela nos dá essa amplitude. Ela nos fornece essas inúmeras possibilidades. Então, o livro que eu li, o tradutor de chuvas que eu li, talvez não seja o mesmo que o seu. Talvez você vá ler hoje e você vá compreender e interpretar de outras formas. Porque, no final das contas, é a nossa leitura, é a nossa vivência, é a nossa história que acaba mudando tudo. Mas é importante lembrar que as poesias, elas acabam tratando de diferentes fases do autor. Então, há muito do Mia e da sua história aqui dentro. O que é muito legal, porque a gente também aprende muito ao ler e ao tentar experienciar, mesmo que com palavras, o que o outro viveu. Poderia falar de todos os poemas, porque realmente todos fizeram muito sentido para mim, conversaram, dialogaram muito comigo. Mas os versos, eles nos transportam para a infância do Mia. Isso é muito importante frisar. Há muitas memórias resgatadas aqui e é como se o Mia traduzisse as suas memórias em chuvas. Então, são chuvas. Chuvas de memórias, de resgates, de histórias, de vida. Aqui ele fala da vida, da infância, da natureza, da família, da saudade, do tempo. É interessante que à medida que a gente vai lendo, a gente vai sentindo o eu lírico incompleto e a gente percebe que a gente também é incompleto. Porque ele vai misturando dores e amores. Dores e amores. E no final das contas, a vida é feita disso. Por isso eu acho que fez tanto sentido para mim, porque no final das contas o Mia nos representa aqui dentro. É como se a dor dele também fosse a nossa dor. Criar, recriar, ressignificar. Os poemas demonstram muita, muita sensibilidade do Mia Couto. E eu, depois de ter lido, lembrando que foi o meu primeiro contato com o autor, não li nada. Vejo que o Terra Sonâmbula é muito comentado. Quero ler tudo assim que ele escreveu, mas foi o meu primeiro contato. E aí eu fui assistir algumas entrevistas. Não podia ter sido diferente, porque eu encontrei exatamente o Mia sensível que eu vi aqui. Nas entrevistas, ele realmente me passou o que eu consegui captar a ler nesta obra. Comentário importante. No meio das minhas pesquisas, eu vi que este livro não tem disponível para venda, pelo menos na Amazon. E aí, pesquisando um pouquinho mais, eu vi pessoas dizendo que todos os poemas que estão aqui, eles também estão disponíveis lá no livro Poemas Escolhidos. O Poemas Escolhidos, pelo que eu entendi, ele possui todos os poemas que estão contidos no Raiz do Orvalho, que foi o primeiro livro que ele publicou. Idades, Cidades, Divindades. Tradutor de Chuvas, que é esse. Então, é um livro que faz uma coletânea de todos os outros. Então, se eu puder sugerir, é que você adquira, se você tiver interesse, o Poemas Escolhidos. Que é, inclusive, o livro que eu já estou desejando, porque, assim, quero ler todos os poemas que esse cara escreveu. Eu estava aqui pensando, acho que nunca gravei resenha de vídeo de poesia, o que é algo bastante novo, pelo menos para mim, porque quando tem-se uma narrativa linear ou não, quando eu tenho uma história fixa, uma prosa, acredito que a gente consiga seguir uma linha de raciocínio um pouco mais firme. Com poesia não dá para ser dessa forma, porque, por mais que as poesias pareçam estar linkadas umas com as outras, porque eu acho, eu acho que elas não são interpretadas isoladamente, porque tem um todo aqui, tem esse eu lírico que vivenciou tudo isso, então há uma sequência, mas é diferente a interpretação, eu poderia falar, como eu disse, de todos os poemas, mas são mais de 60. Então, acho que vai ser um pouco difícil, não é mesmo, falar de todos? Acabei falando de alguns poucos, mas eu espero que eu tenha despertado o interesse de vocês de ler. Ai, deixa eu dividir mais um só. Aquela pessoa que não consegue compartilhar poucos, ela quer compartilhar, porque eu marquei muitos, eu compartilhei muito também no Instagram. Ah, deixa eu compartilhar o poema que dá nome, que dá título ao livro, que é o Doutor de Chuvas. Ai, quando eu digo que tem muito de autobiográfico isso aqui, olha só, o poema que se chama Deslição de Anatomia. Quase fui médico, cedo acreditei ter inclinação. Aconteceu em menino, frente aos compêndios escolares. Fascinava-me como humano corpo, o vocabulário em flor, o suco gástrico, o bolo alimentar, o trânsito intestinal, as papilas gustativas. Ante o meu prematuro pasmo, a professora vaticinou. Vai ser médico. Em casa, porém, meu pai diagnosticou o diverso. Não era a anatomia que me atraía. Eu apenas amava as palavras. Meu pai adivinhava. E eu, de poesia, adoecia. Se isso não for autobiográfico, eu não sei mais o que é, minha gente. Ah, o poema é tarde, que eu fiz a abertura do vídeo também, é incrível. Nenhum sonho vai repor o que você não viveu. O que você não viveu ficou, já foi. É isso, eu espero que eu tenha despertado em vocês um pouquinho de interesse, que seja por poesia. Eu sinto, às vezes, que é um gênero um pouquinho excluído. Vamos tentar mudar isso juntos. Vou deixar aqui no box de informação o link de compras para este livro, porque o Tradutor de Chuvas, ele não tem, ele não está disponível para venda o físico, mas eu vi que tem um e-book. Vou deixar disponível aqui no box de informações. E vou deixar também o link para a compra do livro Poemas Escolhidos, que eu falei que era o livro que eu queria, que é o livro que tem todos os poemas, que tem a junção dos poemas de todos os livros que ele publicou. Se você compra com o link do canal, você nos ajuda com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. Eu agradeço muito a todos vocês que compram utilizando o nosso link. Lembrando que vocês também podem ajudar o canal sendo padrinhos, sim. Você pode padrinhar o link em suas letras a partir de um real por mês. Qualquer quantia será muito, muito, muito bem-vinda. E você vai ajudar essa produtora de conteúdo aqui. Ajuda a manter o canal e isso é muito importante. Muito obrigada aos padrinhos do canal. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Eu sou a Arroba Nina e suas letras. Compartilho muita coisa em tempo real por lá. Se quiser enviar algum e-mail, alguma mensagem específica. A minha caixa postal também está aqui no box de informações. Minha wishlist. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!